Quando os Estados discordam sobre onde estão as suas fronteiras? Quando os Estados contestam ilhas ou uma zona marítima? Quando um Estado alega que outro Estado violou um tratado ou uma outra regra de direito internacional? E quando a ONU ou uma de suas organizações especializadas necessitam de um parecer sobre uma questão jurídica? Podem recorrer à Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça, ou CIJ, está sediada nos Países Baixos, mais precisamente no Palácio da Paz, em Haia. Como a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança, a Corte é designada um dos órgãos principais das Nações Unidas. É o único órgão principal que não está sediado em Nova Iorque. A CIJ é a mais alta instância judicial da ONU e do mundo. A Corte existe desde 1946. As suas duas línguas oficiais são o francês e o inglês. O seu documento fundador, o Estatuto, forma parte integrante da Carta das Nações Unidas. Todos os Estados-membros da ONU reconhecem automaticamente a existência da Corte e podem recorrer aos seus serviços. A CIJ é a sucessora de outra Corte, criada em 1922 pela Sociedade das Nações, a Corte Permanente de Justiça Internacional. Entre 1922 e 1940, a Corte Permanente lidou com cerca de 60 casos e foi dissolvida após a Segunda Guerra Mundial. A CIJ sucedeu à Corte Permanente no dia 18 de abril de 1946, herdando não só o seu Estatuto, mas também a sua jurisprudência e tradições. Como a sua antecessora, a Corte Internacional de Justiça tem duas funções. A primeira é resolver disputas entre Estados. Referimos-nos aqui a casos contenciosos. A segunda função da CIJ é responder a questões jurídicas apresentadas pela Assembleia Geral, pelo Conselho de Segurança e por outros órgãos da ONU ou organizações especializadas. Nestes casos, falamos de processos consultivos. Desde que foi criada, a Corte lidou com um número considerável de casos. A CIJ não é um tribunal penal. Não julga indivíduos. Somente disputas entre Estados podem ser apresentadas perante a mesma. A Corte é composta por 15 juízes, que são eleitos por nove anos, pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança. Cinco lugares de juízes são renovados a cada três anos. Os juízes podem ser reeleitos. O Sr. Mohamed Benuna, o Sr. James Richard Crawford, a Sra. Joan E. Donoghue, o Sr. Kirill Kvorkian e o Sr. Patrick Lipton Robinson têm sido reeleitos para a Corte Internacional de Justiça por um termo de ofício de nove anos, começando no 6 de fevereiro. Os membros da Corte devem ser obrigatoriamente de países diferentes. Não representam os seus países. São juízes independentes. Declaro solenemente que cumprirei os meus deveres e exercerei os meus poderes como juiz de forma honrada, fiel, imparcial e conscienciosa. A composição da Corte reflete o seguinte equilíbrio geográfico. Três lugares são ocupados por juízes africanos. Dois lugares por juízes da América Latina e Caraíbas. Três outros por juízes asiáticos. Cinco lugares são ocupados por juízes da Europa Ocidental e outros Estados Ocidentais. E dois por juízes da Europa de Leste. Nenhum país tem direito a um lugar, mas, na prática, a Corte sempre incluiu um juiz proveniente de cada um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Se num determinado caso a Corte não tiver um juiz da nacionalidade dos Estados em causa, esses Estados podem escolher um juiz ad hoc. Estes juízes, que podem ser de qualquer nacionalidade, têm exatamente os mesmos direitos e deveres que os juízes eleitos. A cada três anos, a Corte elege o seu presidente e vice-presidente. O presidente preside todas as sessões da Corte, coordena os trabalhos e supervisiona a sua administração. A cada ano, o presidente apresenta um relatório sobre as atividades da CIJ à Assembleia Geral em Nova Iorque. A Corte é administrativamente independente. É o único dos órgãos principais das Nações Unidas que não é apoiado pelo secretariado da ONU. Os juízes são assistidos por um escrivão, eleito pela Corte para um mandato renovável de sete anos. Ele é o chefe do secretariado da Corte, a sua secretaria, composto por funcionários recrutados em todo o mundo. A secretaria desempenha funções judiciais, diplomáticas e administrativas. A principal função da Corte é julgar disputas jurídicas entre estados. Estes casos contenciosos representam 80% das suas atividades. No passado, os casos contenciosos envolviam frequentemente questões relacionadas com disputas fronteiriças, delimitações marítimas e proteção diplomática. Contudo, os casos estão cada vez mais relacionados com assuntos como, por exemplo, direito humanitário, direito ambiental, o uso de força armada e a responsabilidade dos estados. A jurisdição da Corte é geral. Pode tratar de qualquer problema de direito internacional. O processo contencioso está aberto a todos os estados membros da ONU. Os estados que não são membros podem também ter acesso à Corte sob certas condições. A competência da Corte é, nesse sentido, universal. Desde 1946, um grande número de estados tem comparecido perante a CIJ no âmbito de casos contenciosos. Os estados são soberanos. São livres de escolher a forma de resolver suas disputas. A Corte não pode, portanto, lidar com um caso se os estados interessados não tiverem acordado livremente em trazer a disputa perante a mesma. Na maioria das vezes, os estados comparecem perante a Corte em virtude da aplicação de um tratado internacional. Uma vez acionada a Corte, o processo decorre em duas fases. Primeiramente, os estados apresentam os seus argumentos, provas e conclusões por escrito. Em seguida, os seus representantes e advogados apresentam os seus argumentos oralmente perante a Corte durante as audiências. A Corte, em seguida, retira-se para iniciar as suas deliberações. As suas deliberações são confidenciais. As decisões da Corte são tomadas por maioria dos juízes presentes. Em média, as deliberações da Corte duram entre quatro e seis meses. Cada sentença é proferida nas duas línguas oficiais da Corte e reproduzida em diversos exemplares selados. Uma cópia é fornecida a cada um dos estados envolvidos. As sentenças são lidas em audiência pública. Terminam com um dispositivo. Uma conclusão na qual a Corte enuncia a sua decisão sobre cada um dos pontos em disputa. Por esses motivos, a Corte, um, por 14 votos para dois, rejeita a objeção preliminária pela República. Por esses motivos, a Corte, um, por 14 votos contra dois, rejeita a excepção preliminária solvada pela República. Todas as sentenças da Corte são definitivas e inapeláveis. Cumpre destacar que os estados envolvidos, ao comparecer livremente perante a Corte, assumem ao mesmo tempo o compromisso de respeitar as suas decisões, as quais são integralmente obrigatórias para as partes. Quase todas as sentenças da Corte foram implementadas. Se um Estado deixar de cumprir as obrigações que lhe incumbem em virtude de sentença proferida pela Corte, a outra parte terá o direito de recorrer ao Conselho de Segurança, o qual nos termos do artigo 94 da Carta das Nações Unidas poderá fazer recomendações ou decidir sobre medidas a serem tomadas para o cumprimento da sentença. Contudo, é extremamente raro tal acontecer, dada a importante autoridade jurídica, moral e diplomática de que se revestem as decisões da Corte. A segunda função da Corte é responder a questões jurídicas apresentadas por determinados organismos da ONU e certas organizações especializadas do sistema. Este procedimento culmina em pareceres consultivos. Desde 1946, a Corte emitiu vários pareceres sobre questões que, por vezes, atraíram grande atenção da imprensa. A maioria desses pareceres foi solicitada pela Assembleia Geral. O parecer consultivo emitido pela Corte em 2004 sobre as consequências jurídicas da construção do muro nos territórios palestinos ocupados foi um dos mais importantes da sua história. Estados do mundo inteiro foram convidados a participar no processo, o qual durou apenas sete meses. Ao contrário dos julgamentos, os pareceres consultivos emitidos pela Corte não são vinculativos. Per se, cabe aos organismos das Nações Unidas ou às organizações especializadas que o solicitaram implementá-los como bem entenderem. Em todo caso, a opinião da Corte é dotada de grande importância graças à sua autoridade jurídica e moral. Além disso, a consideração que é dada aos pareceres consultivos da Corte pelos Estados e organizações internacionais na sua prática jurídica contribui para o desenvolvimento do direito internacional. Continuando o trabalho iniciado pela Corte Permanente de Justiça Internacional em 1922, as decisões da CIJ têm um impacto que vai para além dos Estados e das organizações diretamente envolvidas nos casos. Em muitas ocasiões e em todos os continentes, a Corte ajudou a mitigar crises, a normalizar relações entre Estados e a reativar negociações paralisadas através da resolução de disputas por meios judiciais ou pela aplicação do direito a uma questão particular. Como principal órgão judicial da ONU, a Corte é uma peça importante no mecanismo internacional para a promoção e manutenção da paz. Nessa capacidade, a Corte recebe com regularidade visitas de chefes de Estado e de personalidades importantes. A Corte cumpre com a sua missão com grande eficiência. Pode indicar uma medida provisória em poucos dias ou semanas, emitir um parecer consultivo em poucos meses e decidir, em menos de cinco anos, a grande maioria dos complexos casos contenciosos que lhes são submetidos. O orçamento da Corte representa menos de 1% do orçamento regular das Nações Unidas. A Corte é uma instituição judicial única no mundo. Através dos seus julgamentos, pareceres e medidas provisórias, apoia as Nações Unidas na concretização dos seus principais objetivos, que são a manutenção e consolidação da paz e da segurança internacional. Naturalmente, a Corte não pode por si só evitar que os Estados recorram à força. Porém, reconhecida por todos os membros das Nações Unidas, está agora, mais do que nunca, à disposição dos mesmos como um instrumento inestimável de promoção da paz. através dos níveis. E Amém. 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 Amém.